A presidência registra a presença dos deputados Tiago Cota e Bernardo Mucida. Remotamente, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 de rendimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.644 de 2016, primeiro turno, que cria no Estado o programa Parada Segura para Mulheres em Horário Noturno, no itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. A autora, a deputada Ione Pinheiro, relator, deputado, professor Irineu. Na ausência do relator, a presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a matéria em EpiG visa criar o programa Parada Segura para Mulheres em Horário Noturno, no itinerário dos ônibus de transporte coletivo urbano. Em seu texto original, a matéria busca obrigar os veículos de transporte coletivo de linhas regulares do Estado a realizar o desembarco de mulheres fora dos pontos fixados ou de linhas regulares no Estado, que denomina de Parada Segura. Tal obrigatoriedade ficaria condicionada a aspectos como horários de menor circulação, a segurança viária adequada. Em sua justificativa, a autora, a deputada Ione, argumenta que o projeto visa reduzir as distâncias percorridas a pé pelas mulheres, diminuindo sua exposição a atos de violência. Em sua análise preliminar, a CCJ apontou impossibilidade de o Estado legislar sobre o transporte municipal, de forma a preservar a autonomia desse nível federativo. Entendeu, no entanto, que a matéria é aplicável ao transporte intermunicipal de passageiros, cuja a regulação compete ao Estado. Por fim, em obediência ao preceito constitucional da legalidade, julgou necessário que a matéria não seja restrita somente ao gênero feminino. A Comissão de Defesa do Direito da Mulher, em seu parecer, defendeu a concessão do direito à Parada Segura somente às pessoas do gênero feminino, sob o argumento de não ser razoável a concessão desse direito aos homens, independente da idade. Embasou o tal posicionamento, afirmando que as mulheres constituem a maioria das pessoas agredidas, conforme dados disponíveis no sistema de formação de agravos de notificação, SINAN. Para concretizar tal entendimento, bem como acrescentar a previsão de embarque fora do ponto e também realizar ajuste de técnica legislativa, apresentou o substituto número 2, na forma do qual opinou pela aprovação da matéria. Por sua vez, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas corroborou a preocupação da autora do projeto e da Comissão de Defesa do Direito da Mulher sobre a necessidade de políticas públicas que enfrentem a questão da violência de gênero. Concordou também com a extensão da Parada Segura ao embarque de passageiros. A referida comissão entendeu, contudo, que a extensão do benefício, além do gênero feminino, não implicaria em deixá-las desassistidas. Entendeu que outros públicos vulneráveis, como menores de idade, idosos ou pessoas com deficiência, independente do gênero, deveriam também ter acesso à Parada Segura. Assim, a Comissão de Transporte e Comunicação e Obras Públicas concordou com a proposta da Comissão Jurídica de estender o direito a todos os passageiros. Esclareceu essa comissão que há dois sistemas estaduais de transporte coletivo por ônibus cuja regulação cabe ao Estado, o intermunicipal rodoviário e o metropolitano. Diante dos riscos de parada em rodovia e em locais fora de rota usual, bem como da regulação das tarifas de ônibus intermunicipais rodoviários, entendeu, aludido à comissão, que a medida é mais apropriada ao sistema de transporte coletivo metropolitano. Lembrou, sim, que, como também apontado pelas comissões precedentes, que o dispositivo semelhante à Parada Segura já existe em Belo Horizonte. Apontou que a medida em Belo Horizonte, frente à complexidade do sistema de transporte coletivo, é regulamentada por portaria, o que seria recomendável também no caso estadual. De forma a reunir essas observações, apresentou o substituto número 3 na forma do qual opinou pela aprovação da matéria. Por sua vez, no que é típico dessa comissão, ressaltamos a importância do transporte coletivo para o bom funcionamento da logística urbana. Cidades com o fluxo eficiente de pessoas e mercadorias proporcionam melhor qualidade de vida com ganhos ambientais, de bem-estar e também econômicos. O transporte coletivo é um elemento importante para esse objetivo e a busca de torná-lo mais seguro ao incentivar seu uso repercute positivamente na logística urbana e, consequentemente, no desenvolvimento local e regional. Dessa maneira, nos parece meritória e louvável a intenção da autora de tornar o transporte coletivo mais seguro. Destacamos que um transporte coletivo mais seguro é mais atrativo do que seu uso traz a benefícios acima apontados. Julgamos também pertinentes aperfeiçoamentos trazidos pelas comissões que nos antecedem. O substituto número 3 da Comissão de Transporte, Comunicação e Abbas Públicas, em especial, ao sintetizar o aperfeiçoamento proposto pelas comissões que antecederam, bem como ao sugerir outras melhorias que julgamos adequadas, nos parece a melhor forma da matéria. Por fim, cabe-nos manifestar sobre o projeto de lei 3.583 de 2022, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que foi anexado à matéria em comento. Nele, o autor visa criar mecanismos semelhantes à parada segura para atendimento ao idoso, à pessoa com deficiência e à mulher desacompanhada. Tais públicos se encontram atendidos no substituto número 3, de forma que a análise já apresentada pode se estender ao projeto anexado. Conclusão, diante do exposto, somo pela aprovação do Corredo de Lei 3.644-2016, em primeiro turno, na forma do substituto número 3 da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Esse é o parecer. Está em discussão? Bom, nós queremos, antes da discussão, registrar a presença também remotamente do deputado Dalmo Ribeiro, que ao lado do deputado Tiago Cota e Bernardo Bussiva, qualificam o coro para essa reunião. Ainda em discussão, inserce a discussão e votação, os deputados que aprovam permaneçam. Ah, tá. Os deputados que forem contrários, manifestem-se pelo microfone. Como não há nenhuma manifestação contrária, declaro aprovado o parecer do projeto de lei. Segunda fase, do ordem do Dica, comprei discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 11.049.2022, em turno único, requer que seja formulada manifestações de pesar pelo falecimento de Jacinto Costa Coelho, de autoria do deputado Alencar da Silveira. Requerimento 11.049.2022, também em turno único, requer que seja formulado o voto e congratulações com a Cicobi creditável pelos 25 anos de agregação cooperativa dos seus associados, a ser comemorado no dia 20 de maio. Foi comemorado, portanto, sempre contribuindo para o acréscimo da categoria e oferecendo aos seus participantes de uma justa forma participativa. Só queria propor aqui uma emenda, já que a matéria está sendo apreciada no momento em que já se completou. Ao invés de a ser comemorado, foi comemorado no dia 20 de maio. Eu peço que a assessoria só mude para que quando for comunicada esteja correta a forma do requerimento. Então, nós vamos mudar a ser comemorado para foi comemorado no dia 20 de maio. Só essa observação no requerimento do deputado João Leite. Nós fazemos aí a emenda, por favor, corrigindo o texto. Isso. Então, ficaria, requer que seja formulado o voto de conventulações a se cobre que é ditável pelos 25 anos de agregação operativa de seus associados comemorado no dia 20 de maio. Tira a expressão a ser. Essa é a nossa emenda. Então, nós vamos fazer a votação dos dois requerimentos. Salve, emenda. Tá, de um a um? Tá. Então, devido a emenda, nós vamos fazer a votação individualmente. Primeiramente, em votação, requerimento 11-049, de autoria do deputado Alencarta Silvira, requer que seja formulada manifestação de pesar pelo oferecimento de Jacinto Costa Coelho. Em votação, os deputados que aprovam pelos grupos encontram, os que foram encontrar, que se manifestem. Como não há nenhuma manifestação, está aprovado o requerimento 11-049-2022. Agora, em votação, o requerimento 11-094-2022, de autoria do deputado João Leite, que requer que seja formulado voto de congratulações com a Cicobra e que é editável pelos 25 anos de agregação cooperativa e seus associados, comemorado no dia 20 de maio, a ser comemorado. Eu vou ler na índia, que depois vamos incluir a emenda. A ser comemorado no dia 20 de maio, sempre contribuindo para o crescimento da categoria, oferecendo aos seus participantes uma justa forma participativa. Em votação, os seus deputados que votem em contrário, por favor, manifestarem. O requerimento salvo emenda. Os deputados que forem contrário, que se manifestem. Como não há voto contrário, está aprovado. Em votação, emenda número 1, ao requerimento 11-094, os deputados que forem contrário, por favor, que se manifestem. Como não há voto contrário, também declaramos aprovada a emenda 01 ao projeto, ao requerimento 11-094-2022. Passamos à terceira fase da hora do dia. A segunda? Ah, tem. Nós temos ainda, na segunda fase, um parecer de redação final. Sobre a mesa, parecer de redação final, projeto de lei 3.348-2021. Em discussão, parecer, encerra-se a votação. Em votação, os deputados que forem contrários, manifestam pelo microfone. Como não há nenhuma manifestação em contrária, declaro aprovado o parecer de redação, projeto de lei 3.348-2021. Agora sim, passamos à terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e discussão de votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, a requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, o mesmo que subscreve, requer nos termos do artigo 100, décimo, combinado com o artigo 223 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário do Estado de Fazenda, pedido de informações para que informem quais as empresas realizaram protocolo de intenção com o Estado nos termos do artigo 32L da Lei nº 6.763 de 75, nos últimos três anos. Está em votação. Os deputados, deixem votar em contrário, por favor, que se manifestem. Não havendo voto em contrário, está aprovado o requerimento. Eu só gostaria ainda, antes do término dessa reunião, de agradecer a visita da ilustre diretora da Escola Estadual de Educação Especial, lá em Ituiutaba, a educadora Catius Cristina Araújo Ribeiro, que já participou conosco aí por diversos temas e momentos na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, e contribuiu e continua contribuindo muito com essa pauta que nos é muito cara, respeitada, e a gente agradece muito a visita à Assembleia no dia de hoje, desejando que esse trabalho que a senhora faz cada vez mais cresça na valorização e lá no final nós sabemos que a pessoa com deficiência é que tanto merece e vai ter aí os resultados desse trabalho da senhora. Parabéns, obrigado pela visita e leve nosso abraço a toda a comissão, educadores, funcionários da Escola Estadual Risoleta Neves, lá na nossa querida Ituiutaba. Um abraço, muito obrigado. Tem requerimento ainda para receber? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado.